Música Apresentamos três proposições de minha autoria, ou seja, três projetos de lei, projetos de lei número 31, barra 2022, projetos de lei número 32, barra 2022 e projetos de lei número 33, barra 2022. Projetos referentes à dispensa de reconhecimento de firma em procurações para advogado no âmbito do município de Codó, projeto que institui a grade extracurricular com relação ao tópico do uso de drogas nas escolas e o projeto de lei número 33, barra 2022, que institui o dia 1º de dezembro como o dia dos veículos de comunicação dos blogs e páginas de redes sociais no município de Codó. Isso é um projeto de lei de minha autoria que vem beneficiar a população de Codó no todo. E aqui eu queria também trazer uma atenção especial para a construção de uma ponte com recurso próprio na localidade Lagoa do Mato, aonde nós estamos fazendo com recurso próprio. São recursos de minha ordem aonde eu estarei fazendo a recuperação daquela ponte naquela localidade. E aqui eu quero falar e chamar agora o seu Arlindo, presidente da associação, para ter seus comentários com relação àquela obra de grande importância na zona rural. Essa livre vontade de você vir aqui e dar essa força para a gente, fazer a nossa ponte, que aqui quando é no inverno nós sofremos demais. Nós passamos por dentro da água aqui, acabamos o motor das motos e ele está dando essa força aqui e eu agradeço muito a Deus. Primeiro lugar. Segundo, ele que está dando essa força para a gente aqui. Muito bem, vereador. Vamos ver se nós conseguimos essa ponte aqui para nós passar, tá bom? Com certeza. Vereador Doutor Mendes, compromisso com o povo.